O Judas Priest lançou em 1977 o álbum Sim After Sim, que teve como produtor o baixista do The Purple, Roger Glover. O disco nos presenteou com alguns sucessos e músicas emblemáticas, mas tem algumas esquecíveis, mas nada que compromete a obra. Apesar do disco ser bom, foi ofuscado pelo punk rock que estourou de vez naquele ano. Eu convido você a conferir essa história, curiosidades e uma breve análise faixa a faixa do terceiro álbum do Judas Priest e sua saga de conquistar o cenário mundial ainda na década de 70. Após o lançamento do seu segundo álbum, o Safe Winds of Destiny, no ano de 1976, a banda Judas Priest dessa vez aprovou o resultado final desse novo álbum. Não teve grandes êxitos em termos de vendagens e recebeu críticas bem mornas, para ser sincero. Talvez o motivo desse fracasso foi pelo fato das ordens das canções virem erradas e também a má distribuição do álbum por conta da gravadora. Resultou na troca do empresário, que agora era dirigido por David Helmings, que por intermédio dele trocaram de gravadora, agora assinando com a CBS Records. Porém, para romper o contrato com a antiga gravadora, a Goon Records, o Judas Priest teve que ceder os direitos comerciais dos dois primeiros trabalhos, fazendo a banda obrigatoriamente ignorar esses dois discos, pois não tinham os direitos. O que fez a gravadora antiga, a Goon Records, lançar em 1978 uma coletânea contendo as músicas dos dois primeiros álbuns, assim, podendo faturar com as músicas que eles tinham direito, claro, após o relevante sucesso que o Judas conseguiu com o lançamento do álbum Sim After Sim, que já vamos falar agora. Mas, vamos voltar para o ano de 1977, pois o Judas Priest com uma nova gravadora já estava na elaboração do seu mais novo álbum. A gravadora CBS estava em ótimas expectativas para o Judas Priest e chamou o engenheiro de som Mark Dundson e para produzir o álbum o baixista do Deep Purple, Roger Glover. Sim, o mesmo. Ele já era um músico super renomeado, assim como a própria banda, o Deep Purple, que já tinha lançado grandes clássicos ainda naquela época. Mas, durante as gravações do disco, Roger Glover foi demitido pelo Judas Priest, dizendo que iam produzir o restante da obra sozinhos. Mas, após alguns dias, chamaram ele de volta. Essa volta dele, durante as gravações do disco, na real, é muito mal explicada. Outra coisa que foi muito mal explicada também foi a saída do baterista Alan Murray. Segundo fontes, ele se sujeitou a sair da banda por conta própria, pois viu que a evolução do som do Judas não era mais compatível com a sua técnica. Sendo assim, foi chamado para tocar no álbum o músico de sessão, o Simon Phillips, e de resto, o Judas continua com a mesma formação. Rob Halford no vocal, Ian Hill no baixo e, claro, KK Donnie e Glenn Tapton fazendo as famosas guitarras gêmeas. Foi sugerido pelo próprio Roger Glover a banda lançar em seu novo álbum uma música cover, a Diamonds e Rust, da cantora americana John Baez. Já que essa cantora era a prata da casa e também facilitaria o Judas a lançar uma música comercial nas rádios, alavancando as vendagens do futuro disco. E assim foi lançado o primeiro e único single do disco, que recebeu ótimas críticas. O novo disco, intitulado como Scene After Scene, foi o último álbum do Judas Priest a apresentar o seu logotipo original de fonte cursiva gótica. Embora fosse usado em reedições posteriores da Goon Records do seu novo material pré-Scene After Scene. O mausoléu retratado na capa do álbum do disco é baseado em uma fotografia do mausoléu egípcio construído em 1910 para o coronel Alexander Gordon, localizado em um cemitério em Londres. Em 8 de abril de 1977 é lançado o terceiro álbum do Judas Priest, o Scene After Scene. E já veio conquistando com sua faixa introdutora, a Sinnerly. Scene traz uma música um pouco longa para os padrões da época, porém, você mal percebe os quase 7 minutos passarem. Ela tem uma pegada animada em um refrão chiclete. Já virou sucesso imediato da banda. Na sequência temos a Diamonds in Rust. Conforme já dito, é um cover da John Baez, mas muito bem executado. E foi a aposta comercial da gravadora. Porém, até então, é muito difícil a gente ter esquecido a primeira música, que eu acho superior. Pois ela é mais agressiva e combina mais com a banda. A terceira faixa temos a Star Breaker. Star Breaker traz de volta o ouvinte para a levada mais animada do Judas e suas guitarras gêmeas intercalando na cozinha da banda. Destaques vai para o meio da música, que tem um solo de guitarra sensacional. Encerrando o lado A da bolacha, nada melhor que uma balada ao estilo rádio Alfa FM, intitulado como Last Rose of Summer, a última rosa do verão. Essa música traz uma letra lindíssima e vários tons vocais ainda não explorados pelo Rob Halford. Pelo menos, nada que foi registrado em estúdio. Uma ótima maneira de encerrar o lado A e traz um equilíbrio até então. Duas músicas mais agitadas e duas músicas mais calmas. No lado B começa com a música Let Us Pray, que é nada mais uma introdução tocada com o órgão pelo guitarrista Typeton para a música Call for the Priest. As duas músicas se encaixam perfeitamente, então podemos considerar como uma só. Aqui vemos a música mais agitada do disco até então. E ela traz uma crítica a pesadas religiões, principalmente as de ideologia cristã. Em seguida temos a música Row Thiel. Row Thiel, liricamente, a música fala sobre Fire Island, um refúgio gay popular em Nova York. Foi uma experiência de revelação para Rob Halford sobre a sua orientação sexual, mas poucos fãs perceberam isso até depois que ele assumiu ser gay em 1998 por um documentário na MTV. A próxima música é a Here Come The Tears. Here Come The Tears foi considerada a mais fraca e destoante do disco todo. Apesar do belíssimo solo de guitarra, tem pouca letra e a cota de músicas mais calmas foram preenchidas com as Diamonds and Rusty e a Last Houser of Summer. E para encerrar o disco com chave de ouro, que para mim é a melhor do álbum, é a Dissident Aggressor. Dissident Aggressor é uma música rápida e direta, tem um refrão marcante com Rob Halford abusando de seus falsetes e um solo de guitarra primoroso no meio. Simplesmente a melhor música do disco, claro, na minha opinião. A recepção do disco foi boa para quem escutou, isso porque a imprensa e toda a mídia do Reino Unido estava com as atenções apontadas para o punk rock. O gênero estourou de vez no ano de 1977, bandas como Sex Pistols e Ramones tocavam a todo momento. A rebeldia estava em alta e não a técnica. Já o Judas Priest nos seus dois primeiros álbuns tinha muita técnica e esse terceiro álbum tem técnica e um pouco de rebeldia. O que resultou em boas vendagens, mas não o suficiente para atingir de vez o mercado americano, que fazendo sucesso na terra do Tio Sam era sinal de sucesso mundial. Judas Priest finalmente estava satisfeito com seu trabalho. Agora com as críticas desse disco e observando todo o cenário atual, já planejava o lançamento de mais um novo material. Pois sabiam que o sucesso punk era passageiro e que também ainda teria demanda para o heavy metal tradicional. Mas isso é papo para outro capítulo. Saudações galera, aqui quem fala é Pablo Sato e se você assistiu o vídeo até aqui, deixe seu like para fortalecer, isso ajuda demais o canal. E caso não é inscrito, considere-se em se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Já lançamos outros vídeos sobre a história do Judas Priest e caso gostou desse, recomendo você assistir um que a gente contou sobre o início da banda e seus primórdios. E também já lançamos outros de discos anteriores a desse vídeo, então fica aqui a minha indicação. No mais, vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência e pela sua atenção, falou e até breve.